E aí, fião, você deve estar me vendo de novo com essa camiseta cor de que suco de uva? Nós estamos aí e agora hoje vamos falar sobre essas três ou quatro revoluções industriais, tá? Então vamos lá, a primeira revolução industrial, ela é caracterizada pelo quê? Ela acontece somente na Inglaterra, em 1750, eu tenho uma data, está ligado ao processo do seguinte, você tem como fonte de energia o carvão mineral, as grandes bacias carboníferas da Inglaterra, de Lancashire, Rockshire, Cardiff, né? Isso gerou todo esse processo. Aí vai sair a indústria têxtil, a indústria, a indústria, vai sair também a indústria ferroviária, surge também a indústria alimentícia, que são indústrias tradicionais, né? E a Inglaterra, então, ela tem a sua propulsão, inclusive, graças a essas indústrias aí, muitas guerras também foram feitas, inclusive na América do Sul, mas isso é para outras situações. Aí nós temos a segunda revolução industrial, que ela é dividida em duas, clássica e tardia. A clássica, utilizada nos Estados Unidos, né? Europa, Ocidental, Rússia, Japão, é baseada com a fonte de energia, o petróleo e a energia elétrica, onde tivemos indústrias como a automobilística, as siderúrgicas, as indústrias petroquímicas, né? A indústria aeronáutica depois também sai com muita força, automobilística, eu já falei. E depois, no século XX, nós temos a revolução industrial tardia, que ela é dividida em duas. Você tem da década de 40, substituição de importações, que é o caso do Brasil, México, Argentina, entre outros países, nós temos um vídeo sobre isso. E depois, na década de 60, que foram as plataformas de exportação, que são os dragões ou títulos asiáticos, que também nós temos um vídeo no canal falando só sobre isso. E depois nós viemos aí com a terceira revolução industrial, que começa com a revolução tecnocientífica. Então, alguns colocam essa revolução lá para a década de 70, mais ou menos. E aí, alguns dizem que há uma vertente que cria a revolução 4.0, que é a revolução tecnológica que você vive hoje, com nanotecnologia, biotecnologia, fibras óticas, informática, inteligência artificial, entre outras. Então, isso aí é um apanhado rápido sobre as revoluções industriais, né? Cola aqui no nosso canal aí, tal, pá. E é o seguinte, tá gostoso hoje, hein? Tranquilo, calmo, sem ninguém zoneando aqui na quadra. É nóis que tá, filho. Fui.